Os palinhos com o Marco passaram um vídeo do canal do YouTube pra vocês. Ele fica doento quando eu puxo vídeo. Por quê? Porque ele sabe que é máquina, é máquina do conteúdo. Mas tem que ser assim, focado, é não, Bruno? Eu tô mentindo? Não. A gente não pode esperar um vídeo que vai bater 100 mil, não. Eu vou postar porque o pessoal quer ver nosso dia a dia. Flipar aqui. E quer ver... Vamos dizer, Diogão, e a Ba... Vamos dizer... E aí, Diogão, e a Baiana, fi? E correndo? Vamos chegar a botar pressão, tá ficando com a Baiana. Tá ficando com a Baiana, porra. Não dá pressãozinho no letrado. Porque eu sei que a Baiana tá... Né? Olha o carro dentro do seu roubo. A mulher mais... Ela tá paga o seu salário. Não! 21 aí tem. Ela tá paga o seu salário. Tá, nem cuida com a roupa. Ó, pode ver o que é a honestidade. Ela lava a roupa, ainda me deu de volta. Porque não faz falta ela, não? Faz falta? Faz não. Faz falta? Não é meu? Mas... Não, mas assim, pra ela, né? Porque você só pensou, poderia ter pegado, né? Mas depois, Bruno, paga a sua conta. Manda um pix aí, 150. 150, dá a roupa, Bruno. Vai mandar? Não. Vai ou não vai? Vai não, porque tem que pagar tudo. Tem. Você é fraco, Bruno. Bruno, é fraco, Lucas. O letrado correu pra não gravar, acredito. Caraca! Não, o letrado tá rico já, ele disse. Ele se gravou mais nada, todo mundo deixou rico. O pai dele tá criando abelha, abelha com vagalume, que a abelha produz mel de dia e de noite. É? Ah, o pai dele... Ó, o pai dele... O pai dele tá criando... Ó, o pai do letrado tá criando abelha. E ele colocou abelha pra cruzar com vagalume. E agora a abelha produz mel de dia e de noite. E brilha com mel. Brilha, tá? Tem mais doce, né? Tem mais doce, né? Mentira do caralho, tá? O cara cantava mentiroso. O maranhão chama cumbeiro e é mentiroso. Por favor! Por isso, quando viu que o povo maranhão chama maravilhoso, pô. É doido, é? O mal letrado? E pra ele chegar lá no Maranhão os cabos dá uma pisa nele. O povo maranhão, o povo maranhão chama doçura. Não, é? Um dia eu vou conhecer... Um dia eu vou conhecer São Luís, que eu não conheço ainda não. Só Imperatriz, a Cailândia. Letrado, vamos subir na casa e não gravar mais no conteúdo assim. Letrado, porra! Eu ando te caçando aí, pô. Pra nós gravar atrás de tu, cara. Tu fica se esquivando. Fizzerável, mano. Do ano atrás deu a onda, letrado. É vinte e quatro horas dentro do quarto, mano. Acorda nem pra cuspir, ó. Agora aí tu me quebra, eu dei jeito. Eu tô metendo, Bruno. Mas vê aí o caso da Bahiana. Como é? Mas vê o caso da Bahiana aí? Eita! Letrado. Como é que tá, cara? Tu e a Bahiana, tá? Ah, ou não tá? Como é? Amizade, né, pai? Ah, tá. Aquela com a amizade, aquela... Aquela mais... Não, pô, amizade. Colorida. É, aquela colorida que eu sei. Uma mistura, um boi bolado. Né? Por que, Bruno? Tu tá perguntando assim? Tu tá interessado em alguma coisa? Tá ecoando no ar, né? Não sei, algumas... Já viu o carro antifurto? Não. Olha aqui. Espeito que tá aqui, mas aí a gente... Pergunta logo, né, se tá ou não tá. Porque se não tiver, a gente já fala o quê? A gente dá nosso papo, né? É. A gente chega junto. A gente já explora a tua, não, né? Tá desacredito. Não quer a tua vida, não, pô. Não quer a tua vida. Carro antifurto. Cadê a chave? Des trava. Sim, mas não tem chave pros caras roubarem. Mas tem chave o dono. Mas tem trava e trava. Pra quem quer tomar um carro, toma de todo jeito, meu filho. O carro pode... Ele tem o espírito do mundo aqui. Pergunta se o carro consegue roubar o carro dele. Quem? O Matueio ali, ó. Ei, Matueio. Tá dizendo que os caras conseguem roubar o teu carro. Isso aqui é o... Ó, é dele aqui, isso aqui? É. Eu consigo? O quê? Roubar o teu carro. Você roubar é só. Me dá uma pedra, né? É porque se eu não ligar o carro, tem que pagar o carro do mundo todo e não quebrar o vidro, né? Aí é pra fuder todo... Se eu for engaixar, eu não levo. Se eu for engaixar, eu não levo. Faça isso com eu não, pobre coitado, que nem eu, meu irmão. Filho, novo personagem aqui da mansão. Um dos novos personagens é você, né? Você também, que é um... Boxeador. Boxeador. Mas esse aqui é um dos personagens aí, é MC. Cara, isso tem uma grama de ouro, hein, mano? 20 mil. Zona leve. 20 mil. Aqui, ó. 20 mil. Outra corrente de 20 mil, ó. Outra corrente. Vem cá. Não vou descer por aí? Vambora. Ainda desce não. Ainda desce mais não. Mas depois eu tento lá, ó. Se eu conseguir, o carro, o outro furto. Deixa comigo. Qualquer coisa... Qualquer coisa... Qualquer coisa... Os prejuízos é com você. Foi mal, viu, gente? Tamo junto. Até a próxima. E aí, ó. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Eu vou falar pra você. Eu vou usar um filtro. Já ajuda a não pegar a rua. É, ajuda. Aqui tem que ser um filtro. Aqui tem que ser uma garganta nova. Um homem novo. Não sei se eu quiser. Você pode dar uma mão pra você, tá não? Oi? Pode dar uma mão pra você pra nós? Puede. Eu estou com o camarada. Eu estou com o camarada. Eu estou com o camarada. Como vai? Eu estou com o camarada, não. Eu estou com a margem. É, não? É, não. Você quem entra... Tá imoramada, né? Tá imorando. Eu a do mesmo caralho. Eu tô com o camarada. Que tal? Mas tem outro vídeo que a gente ainda vai ver, não. Entendeu? Aqui é só um vídeo. Puxa aqui pra não recobrar a entrada é a baiana. Mas sumiu Ela tá lá embaixo Tá lá no quarto dela Tem que chegar Tem que chegar em cima De nada Como que não tem nada Tá ligado? Bom dia Chega conversando ali Dá um beijinho Tu pensa que ela já me conhece O meu livro todo dia Ela conhece o meu livro Da mansão marom Será que ela já pesquisou? Diz que ela puxou o meu CPF todo E ela já tá Morre mais não Morre mais não Morre mais não Caralho, tu não morre mesmo não Eu não entendo nem que ela contou Mas eu sei que vocês falam do alto Você fala que você é uma pessoa diferente Tipo, brincalhona O jeito também, né, moço? Sua sobrancinha é mó falsa Eu brincando A gente é bonita A gente tava assustada Essa corda é bonita Essa corda é bonita Você é toda bonita Essa corda é toda Acabou de me chamar de pausa Mas tu também Não Que limpa a outra Entendeu? Que importante É, quando você conheceu o meu Eu acho que eu vejo assim Com o coração dela Um coração puro, né, meu Eu vejo maldade no rosto dela Porque ela vem sorrindo No rosto dela Não, mas se você tivesse Com o rosto dela Se você tivesse com o rosto dela Se você tivesse com o rosto dela Eu ligava, meu Se tivesse o quê? Maldado com o rosto dela Já te falaram Já te falaram Que tem um olhar Que hipnotiza, meu Que dá vantagem Porque vai lendo pro teu rosto E você aqui Meu rapazé É pra ajudar o cabelo Não quer tomar tanto Só olhando Não sei ter que não Amigo de coelho Também As amizades assim Que porra Não tava no caba Mas é isso Só Sem nenhum estresse Sem você Sem nenhum compromisso Da minha Abraço não é tu Não, esse abraço Não pode não Você parece meu amigo Guimbu Conheço Mas conheceu aqui Já conheci Eu não conheci ele aqui Você já tinha ouvido Já tinha ouvido falar dele? Não Eu ouvi falar dele Quando ele chegou na mansão E eu não tava O pessoal ficava pedindo Pra você gravar Inclusive tá comentando Lá no meu Instagram